Música Hoje vamos fazer a análise do GPS D430 da Iris. O GPS possui uma touchscreen de 4,3 polegadas e pesa aproximadamente 140 gramas. O D430 possui uma televisão digital acoplada que funciona quando a antena está estendida. A navegação pode ser feita em três dimensões, exibindo relevo ou construções próximas. E também existe o tradicional moda em duas dimensões. O navegador também pode formar rotas de acordo com o tipo de veículo utilizado, ou escolher rotas mais rápidas ou mais econômicas. O D430 possui mais de um milhão de pontos cadastrados, como postos de gasolina, restaurantes e bares. Também possui cadastros dos radares nas regiões e ao longo da rota. O D430 também agrega conteúdos do Guia da Semana, com a programação de diversos estabelecimentos. Ele também tem uma classificação com categorias e subcategorias, assim você pode fazer uma busca bem específica. O D430 possui atualizações semanais gratuitas e custa, em média, R$ 799. Obrigado por assistir! Existência comercial. Existência comercial! Existência comercial! O D430 é um acesso peculiar é processo de design.